Chegou o momento da gente lançar a nossa faxineira cantora, a Lorena gente, ela que sustenta dois filhos e a mãe doente com o dinheirinho que ela ganha trabalhando como diarista. Há alguns anos, ela achou que ela ia ficar famosa, dar uma vida melhor para os filhos, para a mãe, principalmente depois que um vídeo dela cantando uma música da Joelma, que é a referência na vida dela, bombou na internet. Ela cantava a música da Joelma e aí todo mundo começou a assistir aquele vídeo. Ela ama a Joelma de paixão, só que ela achou que esse vídeo ia ajudar na carreira de cantora, mas não aconteceu nada. E hoje a Lorena, ela só canta para as patroas nas casas onde ela trabalha e canta muito, enquanto ela faz a faxina. Ela chegou até a pensar em desistir, mas hoje as coisas já começaram a mudar. A Lorena já gravou uma música linda no estúdio profissional, está completamente transformada e vai entrar nesse palco agora. Agora, além de cantar para você, para a minha plateia, para todo mundo, ela vai realizar o maior sonho da vida dela, que é conhecer a minha amada, por mim e pelo Brasil, a Joelma, que está aqui no palco hoje para realizar sonho. Então, eu vou esconder a Joelma, tá? Porque a Lorena, ela, ela nunca, nunca encontrou a Joelma que é a referência da vida dela. Nunca teve condições de ir num show da Jamba. Jamba, onde você vai, Jamba? Onde ela está? Já foi? Ah, já está aí. Ah, já está. Já está. Já está para esconder? Não, você viu? Ela já sabe até o caminho já onde vai esconder. Pode ir. Vai lá. Olha lá. Você viu como a pessoa já é de casa? Ela já sabe onde ela tem que se esconder. Então, chegou a hora da Lorena entrar no palco. A Lorena que nunca, 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 nunca conseguiu ir num show da Joelma. E a Joelma é a cantora que ela ama. Ela só canta a música da Joelma. Bom, não vou falar mais nada, porque ela já está bem aqui atrás, só esperando eu chamar. Ô, Lorena, você está me ouvindo, meu amor? Estou sim, Rodrigo. Bem-vinda ao Hora do Faro, Lorena. Obrigada. Quer dizer, então, que você é a famosa faxineira cantora, né? Sim, sou eu mesmo. Que voz linda que você tem, menina. Obrigada, Rodrigo. E você está preparada? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você entrar nesse palco? Vou cantar. Lindo! Muito bem. Está pronta para entrar? Estou. Estou prontíssima. Chegou a sua hora. Lorena, eu vou pedir para a minha plateia receber com todo carinho essa cantora que veio lá do Espírito Santo e que o Brasil inteiro começa a conhecer a partir de agora. No Pronto para a Fama, ela que está completamente transformada, hein? Você está bonita, Lorena? Estou linda. Estou irreconhecível, Rodrigo. Jura? Juro. Então, agora você vai ver, hein? Um antes e um depois. É impressionante a mudança dela. A voz dela é linda. E agora ela está com cara de artista, pronta para a fama. Com vocês, o talento de Lorena Costa. Nossa! Que coisa linda que você está, galera. Ei, galera. Que coisa linda que ela está. Meu Deus do céu, você está... Obrigada, 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 gente. Gente, a Lorena está com cara de artista internacional. Mostra o antes e o depois dela. Quer ver? Olha isso. Que transformação. Parabéns à nossa equipe. Que coisa. Obrigada, gente. Lorena, a tua história é incrível, incrível. Quando você estava ali, aquela bagunça que a gente fez com você lá, chegou o oficial de justiça, você imaginava que poderia ser o Hora do Faro, que poderia ser esse programa ou na hora você nem pensou, só ficou em pânico? Não, eu não pensei, né? Porque, assim, eu sou muito medrosa. Então, tipo, quando começou já, eu indo para lá, eu já comecei a pensar que seria alguma maldade, porque o mundo tem muita maldade, né, Rodrigo? Então, por eu estar bombando lá no meu estado com as faxinas e tal, meus clientes, e algumas faxineiras ficaram meio, coisa, sei lá, passa um monte de coisa pela cabeça. Podia ser alguma faxineira invejosa? Sim, sim. Quer dizer que podia ser uma outra faxineira? Ela está fazendo sucesso cantando, eu vou mandar um oficial de justiça e preparar uma boa para ela. Você chegou a pensar nisso? Cheguei a pensar que era por maldade, não imaginava que poderia ser. E quando você descobriu que era o Hora do Faro? Aí você não aguentou, né? Você se emocionou muito, né? Ah, com certeza. Ai, o coração veio na boca, assim, porque é surreal, né, Rodrigo? É maravilhoso. O que eu estou sentindo agora, acho que não tem palavra para explicar. E aí, quando você está fazendo a faxina, você fica cantando o dia inteiro? É, eu fico cantarolando. É mesmo? O dia inteiro. E por que você só canta a música da Joelma, mulher? Só a música da Joelma. Eu vejo lá, toda vez que você cantou Joelma, Joelma. Eu amo a Joelma. Você também gosta dela muito? Ah, com certeza, né? Quem não gosta da Joelma, né, gente? A Joelma é super referência para mim, sim. E você canta parecido com ela, né? O mesmo jeito, né? É, são os que os fãs falam, né? Alguns, milhares dos fãs me abraçaram por ter o timbre parecido com ela, segundo eles. E você tem uma história linda, mas uma história que nem sempre foi de felicidade, né? Não. Essa história que você chegou a ser abandonada pela tua mãe e depois ela se arrependeu e te pegou de volta, isso aconteceu mesmo na tua vida? Sim, aconteceu. Que, na verdade, era uma época muito difícil, né, Rodrigo? Eu nunca culpei minha mãe por isso. Você nunca culpou a tua mãe por isso? Não, não. Nunca fiquei com raiva e nada. Com quantos anos você descobriu essa história que a tua mãe tinha te dado, se arrependido e pegado você de volta? Ah, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos, porque eu discutia com a minha irmã, aí ela falou, né? Ah, se eu soubesse, tinha te deixado lá onde a minha mãe tinha te deixado, tipo, no meio da briga, ela veio que falou. Foi assim que você descobriu isso? Sim, sim. Você conversou com a tua mãe já? Sim, eu cheguei a conversar, só que eu não fico muito questionando e nem impressionando, porque, por entender realmente as razões dela que levaram ela a fazer isso. Você perdoou a sua mãe já por isso? Sim, de todo o meu coração. Eu não tenho mágoa nenhuma da minha mãe. Vocês já tiveram uma conversa onde você falou com ela sobre isso abertamente? Sim, sim, porque ela fica magoada, né, assim, pelas minhas outras irmãs também, que aconteceu a mesma coisa. E eu não tenho que culpar nada a minha mãe, eu tenho muito que agradecê-la pelo caráter que ela me ensinou a ter, que se hoje eu sou quem sou, eu devo exclusivamente a ela. Qual o sentimento que você tem pela sua mãe hoje? De gratidão. Ela é tudo pra mim. E você ajuda a tua mãe hoje, o dinheiro que você ganha fazendo faxina? Sim. Você ajuda a tua mãe? Sim. Ela tá doente? Eu faço o possível, sim. E como é que é pra você ter que trabalhar e às vezes não ter condições e mesmo assim ter que tirar do seu pra ajudar tua mãe? Então, é uma situação complicada e triste. Às vezes eu fico desesperada quando ela liga pra mim e fala, olha, eu tô doente, eu tô assim, ah, eu acho que não vai demorar muito, eu não vou aguentar. É uma coisa que... que desespera, sabe? E você se sente impotente por não poder fazer nada. Você tem medo de perder a tua mãe? Sim. E ao mesmo tempo que você trabalha igual uma doida, às vezes falta dinheiro e você sabe que ela tá precisando disso? Sim. E você também tem dois filhos, né? Sim, tenho. Quer dizer, você tem que cuidar de todo mundo. Sim. E o dinheiro às vezes falta... Muito. Falta muito. Porque quando a gente consegue... Quando eu consigo fechar uma semana inteira de faxina, bem, dá pra passar um apertado, mas dá pra levar. Mas às vezes a gente... Nem sempre a gente consegue fechar uma semana de faxina. É muito difícil. É verdade que você se sente culpada por não poder dar uma vida melhor pra tua mãe, pros teus filhos, por você não ter conseguido fazer ainda, até hoje, apesar da voz que você tem, você não conseguiu fazer sucesso como cantora? Sim. Eu pensei por várias vezes, desisti de cantar, porque ouvi muita coisa, Rodrigo, e muita coisa que realmente machuca e magoa, sabe? Então eu cheguei em um momento de parar, mesmo minha mãe me incentivando e falando, olha, espera, espera em Deus. Dá uma vontade, assim, de parar. Às vezes, por coisas que você ouve e que te magoa. Bom, então chegou a hora de eu te dizer tudo o que pode acontecer com você. Ai, meu Deus. Em primeiro lugar, você, neste momento, vai ser lançada pro Brasil inteiro como uma cantora de verdade, profissional, no Hora do Faro, do Pronto pra Fama. Esse é o seu momento, essa plateia inteira tá aqui pra te aplaudir. Todo mundo que tá em casa tá vendo quem é a faxineira, a cantora, e eu vou te dizer que você fez muito bem em não desistir do teu sonho de ser uma cantora profissional. Eu posso dizer que a sua carreira começa agora, de verdade, porque a partir do momento que você cantar neste palco, o Brasil inteiro não vai ser só as patroas que vão querer que você cante, não, meu amor. Eu acho que as patroas vão perder a faxineira diarista delas, porque o Brasil inteiro vai querer show seu cantando por esse Brasil jão. Amém, amém. Você tá pronta? Tô prontíssima. Tá pronta? Tchau. Só quero, só mostra o poder da tua voz. Canta uma música da tua referência aí, da Joelma. Vai, canta aí, só pra ver, só pra ver. Gente, você fecha o olho, parece que é Joelma que tá cantando. Que coisa linda, que voz abençoada que ela tem. Então, chegou o teu momento, meu amor. Eu vou te pedir pra você ir pra trás do nosso telão, eu vou te anunciar, e aí esse palco, e essa plateia, e o Brasil inteiro, é tudo teu, tá bom? Vem cá, pode abrir o nosso telão, porque agora é a sua vez. Muito bem, senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Eu adoro esse momento, quanta gente nós já lançamos aqui nesse palco, gente fazendo sucesso, gente bombando de fazer show, e agora chegou o momento de mais uma grande artista ser lançada aqui no Hora do Faro, pra receber o carinho da minha plateia, cantando pela primeira vez pra todo o Brasil, o talento, a voz da nossa querida, linda, talentosa, a nossa faxineira cantora, Lorena Costa. Solta o som! Desde quando você se foi, algo mudou em mim, nunca imaginei que iria ser assim, essa história de nós dois, me dizia sempre que eu era o que você quis, me ligava me dizendo o quanto era feliz, agora não entendo porque você me deixou, me deixou esperando aqui sozinho, sozinho, me deixou esperando, querendo carinho, eu não quero te perder, preciso de você ficar comigo, fica comigo, não vai embora, vá pra fora, vou te fazer feliz, fica comigo, amor, não não faz assim, não vou suportar o fim, não vou do nosso amor Lorena Costa, que voz! Que talento, que coisa linda, parabéns meu amor, parabéns, orgulho de você, deve estar todo mundo feliz agora, as patroas, todo mundo, que voz que essa menina tem! Gente, obrigada, obrigada! Você gostaria de dedicar essa sua estreia pra quem? Pra minha mãe! Pra tua mãe? Sim! Tua mãe deve estar te vendo agora, o que você gostaria de dizer pra tua mãe que está te vendo agora? Eu queria dizer pra ela que eu tenho muito orgulho de me tornar a mulher que eu me tornei, graças à educação que ela me deu, ao caráter que ela me ensinou, e que se eu estou aqui hoje, é por ela, lógico, você é hipócrita e fala, ah, eu queria estar aqui, eu estou fazendo o que eu amo fazer, e foi o que Deus me deu assim, que foi o dom, mas que é mais tudo por ela assim, o que eu puder fazer pra tornar o sonho dela realidade, eu vou fazer! Você quer cuidar da tua mãe, né? Sim! Só que agora você vai ter que ter o coração muito forte, muito forte! Bora lá! Eu imagino como é que deve estar o teu coração agora, de ver essa plateia te aplaudindo! São lindos! Cantando com você! Então, agora eu tenho uma surpresa inacreditável pra você! Uma não! Várias! A primeira delas é a seguinte, desde os 13 anos você tem um sonho, não tem? Sim! Qual é esse sonho? De conhecer a Joelma! De conhecer a Joelma! De conhecer a Joelma! Então, você sabe que a Joelma sempre participa do nosso programa, né? Mas hoje, quando eu soube da tua história, eu tentei falar com ela, e infelizmente a Joelma faz shows pelo Brasil, pelo mundo inteiro, ela está bombando essa carreira solo! Ela é rainha, né gente? Que ela é rainha! Pois é! E a Joelma, hoje ela não pôde vir ao programa, mas... Eu falei de você pra ela! Jura? Ai, que emoção! A Joelma sabe que você existe! Por que que você ama tanto a Joelma e há tanto tempo, desde os 13 anos? Ah, porque ninguém nunca chorou as pitango ouvindo Joelma, né gente? É verdade! Então, e assim, eu vejo a Joelma como uma artista completa, né? Uma cantora que tem uma voz inconfundível, uma voz única. Então, eu sempre tive essa referência. E aos poucos, como eu fui crescendo, eu fui vendo que as nossas histórias de vida se tornaram muito parecidas, né? Então, foi aí que eu me apeguei ainda mais a ela. E você ama a Joelma? Sim, sim! Você só canta a música dela? E você já conseguiu ir alguma vez num show dela? Eu nunca fui em um show da Joelma, não! Nunca? Nunca chegou pertinho dela? Nem longe! Nem longe? Não! Então, hoje, eu vou tentar fazer você chegar porque daqui a pouquinho eu vou tentar falar com a Joelma. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Tá bom! Vai tentando pra mim falar com a Joelma? Vamos, porque eu tenho um presente pra ela. Valesca, mostra pra ela o que que tem aí. Olha só! 25 mil reais pra você construir a casinha da tua mãe. Eu sei o quanto que isso é importante pra você. Nós sabemos! E você merece a tua mãozinha também, meu amor! E agora? Vai melhorar a vidinha da tua mãe? Vai, com certeza! Vai? Com certeza! Quando ela ficar sabendo assim... Nossa! O que ela tá vendo? Mãe! É pra você! Ela tá te vendo, sim! E tá orgulhosa demais da filha que ela tem! Demais! Demais! E agora a gente vai realizar mais um sonho teu! Porque todo artista tem que ter um clipe! Né? É! E o teu clipe ficou... Como é? Vocês já tem o seu clipe? Já tem? Então, a gente... Nós gravamos aí o clipe... Você gravou o clipe? Já viu o clipe? Pronto? Não! Não viu? Não! Quer ver? Agora! É já! Então, solta o clipe dela! Olha só! Dá uma olhada! Olha que coisa linda! Tchau! A emoção dela! Olha a emoção dela de se ver! Me deixou esperando aqui sozinho! Me deixou esperando, querendo carinho! Eu não quero te perder! Preciso de você comigo! Fica comigo! Não vai embora! Volta agora! Vou te dar! Gostou? Demais! 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 Quando você viu o clipe, o que passava aí na tua cabeça? Que você chorou enquanto você estava se vendo, hein? Sonho realizado? Consegui! Sonho! Sonho realizado! É surreal, né, Rodrigo? Você está aqui no palco do Hora do Faro? Você já cantou? Acabou de ver o seu clipe? Sonho realizado! Consegui! Só falta agora falar com a Joelma! Cadê a Joelma, gente? Vocês não consideram? Não? Mandou mensagem? Ah, ela mandou um vídeo! Ai, que legal, gente! Eu não acredito! A Joelma mandou um vídeo pra você, mulher! Então eu quero que você olhe bem pra lá, porque você vai ver o que a Joelma falou pra você! Ela gravou esse vídeo agora? É isso? Então, mostra o vídeo, o que a Joelma gravou pra ela! Vamos ver! Vamos ver! Olha lá! Oi, Faro! Oi, Lorena! Infelizmente, não pude estar aí com você hoje, com vocês, tá? Mas conheci seu trabalho, Lorena! Ó, parabéns! Vai em frente, tá? Te desejo tudo de melhor na sua carreira, tá bom? Não desista! Persista! Que você chega lá! Tá ok, meu amor? Faro! Beijo! Da próxima eu vou, tá? Meu Deus! Olha lá, hein! Ídolo falando pra fã! É claro que a Joelma não poderia faltar, né? Então agora, olha pra lá, imagina que a Joelma tá aqui pra te dar um abraço, como se ela estivesse muito perto. E abre o teu coração e fala tudo o que ela significa na tua história, na tua carreira, na tua vida. Pode falar! Bom, Joelma, eu passei a minha vida inteira praticamente ouvindo e seguindo você como minha referência, né? Pela nossa história de vida, pela sua voz que é inconfundível, é incrível. Fala pra ela pessoalmente, meu amor! Fala pra Joelma tudo o que você sente, mas fala olhando nos olhos dela. Esse encontro que ela esperou desde os 13 anos de idade. Nunca teve condição de assistir a um show da Joelma. Nunca! E hoje a Joelma tá aqui pra ver o lançamento dela como cantora. A Joelma veio te ver, meu amor! E ela é linda, né, gente? Gostou? Olha, olha, olha bem! Gente, parece que eu tô sonhando! Você acha que a gente ia fazer as coisas aqui pela metade? Eu vou te contar a verdade. Joelma já contou tanta história pra gente aqui. Ela tá desde o começo acompanhando você. Quando a gente começou a falar a tua história, essa mulher encheu os olhos de lágrimas de ver o que você passa. Como é que é a tua vida, não foi, Joelma? Conta pra ela! Verdade! Gente, é, eu me vi lá atrás, né, Rodrigo? Foi muito difícil pra eu chegar onde eu cheguei, né? Mas como eu falei pra ele que eu aprendi que eu posso todas as coisas mesmo desistir. Sabe por quê? Porque a gente tem um pai e ele pode todas as coisas. muitas vezes deu vontade de desistir, mas ele me deu combustível maravilhoso. Aquele que ele te deu também, seus filhos, né? Ele me deu vários filhos, uma legião de filhos, né? Colocou fã clubes maravilhosos na minha vida. Que são muitas vezes, na maioria das vezes meio combustível. Me fala quanto tempo você esperou por esse momento aqui, hein? Cara, a vida inteira. A vida inteira, né? Você nunca foi nem num show dela. Não, nunca tive a oportunidade de ir num show. E ó, olha agora como é que você tá, ó. Dando a mão pra cantora que você mais ama. Ai, morre de inveja, amigas. Joelma, é bom poder proporcionar isso pra uma pessoa que te ama tanto? Gente, é maravilhoso. Você ser um pouquinho da inspiração da vida de uma pessoa, você poder colaborar pra alguma coisa boa na vida de um ser humano. Isso é maravilhoso. Eu me realizo, eu me sinto forte, né? É como eu te falei no início, que às vezes a gente acorda sem querer levantar, né? Tem dia que a gente acorda assim, querendo dar um mortal com tanta energia, mas tem dia que a gente não quer levantar da cama, né? E Deus é maravilhoso, que ele coloca anjos na vida da gente. E tem mais, né? Aquele que tem fé, ele move montanhas. Move. E você moveu o coração do Rodrigo e dessa produção todinha hoje. E o seu também. Sabe por que que essa mulher faz tanto sucesso? Sabe por que que ela cai e levanta mais forte ainda do que ela caiu? Porque ela tem um coração bom, porque ela é humilde, porque ela é talentosa e porque é a nossa rainha Joelma. Que vem quantas vezes ela quiser no nosso programa, o programa é dela. O programa é dela, o que ela quiser, com o coração bom, ajuda a gente. E tá aqui realizando o sonho dessa menina. E agora tá faltando uma última coisa que eu vou fazer pra você, que você não vai acreditar. Ai meu Deus. Tinha uma pessoa que deveria estar aqui. Eu fico nervosa. Tinha uma pessoa que deveria estar aqui, que a gente sabe que é a tua mãezinha. Mas a gente sabe que a tua mãezinha, ela tá doente, é difícil. Mas eu imagino a alegria da tua mãe de estar te vendo agora, tudo que tá acontecendo com você nesse programa hoje. A tua mãe sonhou junto com você isso né? Sim. Me motivou muito. E você gostaria que ela estivesse sentada hoje aqui nessa plateia, aqui junto com essa galera, gritando, te aplaudindo, podendo te abraçar. Não gostaria? Sim. Gostaria muito. E quando você pensou em desistir, que nem a Joelma uma vez também, pensou em desistir, uma não, várias vezes. O que que a tua mãe disse quando você pensou em desistir? Filha, o calado vence. E a fé, a fé move montanhas. Tudo que você faz hoje é pensando na tua mãe né? Sim. E por que que a tua mãe não tá aqui hoje? Ah, porque ela tá bastante doente assim né, tem vários problemas de saúde. E esse é também um dos sonhos que eu quero realizar, é poder cuidar dela sabe? Quando você voltar pra casa você vai contar tudo que você tá vivendo aqui? Ah, com certeza, sem exceções né? Todos os detalhes? Tudo, tudo. Olha. Vem cá. Chega bem pertinho aqui. Fecha teus olhos. Imagina quem você gostaria que tivesse aqui do teu lado agora. Quem você gostaria agora de abraçar? De beijar? Minha mãe. Então pensa na tua mãe. Então pensa na tua mãe. Pensa com todo o teu coração. Com toda a tua alma. Com toda a tua força na tua mãe. Fica pensando nela. Pensa que ela tá muito perto de você. Pensa que ela tá te dando um abraço. Pensa que você tá sentindo o cheiro da tua mãe. Pensa que no momento mais importante da tua vida, a tua mãe tinha que estar do teu lado pra te abraçar. E aí, a medida que você vai pensando na tua mãe, você vai começando a sentir o cheiro dela. Você vai começando a sentir a presença dela. Você vai começando a imaginar que bom seria se a minha mãe estivesse aqui. Que bom seria se eu pudesse ver a minha mãe e contar pra ela tudo o que tá acontecendo. O abraço da filha e da mãe, porque ela tava aqui o tempo inteiro te vendo, meu amor. Vem cá. Ela tava aqui o tempo inteiro, vendo tudo, 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 tudo que você viveu hoje no palco. Eu tô muito feliz de ver a senhora aqui. Ela tá muito feliz. O que você tá sentindo de ver a tua mãe aqui? Ela é muito sua fã. Ah, então deixa eu abraçar ela. Abraça ele, irmão. Então abraça eu. Não abraça ela, não. Abraça eu, dona Leite. Abraça eu. Abraça eu. Tá feliz com o sucesso da Filiona? Tá feliz? Tô feliz, graças amantes. Valeu a pena? Valeu a pena. Ela cantou bonito hoje? Também tô muito feliz, entendeu? Eu que tô feliz demais da senhora ter vindo e visto a sua filha cantar. Que surpresa maravilhosa, gente E aí, valeu a pena então? Foi um bom dia? Muito valeu, a pena demais, gente Nossa, então palavra pra agradecer Esse pessoal todo maravilhoso, profissionais Incríveis Então ó, deixa eu dizer uma coisa Fiquem juntinhas as duas Porque olha, continuem com esse amor lindo Que vocês tem uma pela outra Continuem incentivando a tua filha Continua cuidando da tua mãe Continua cuidando dos teus filhos E ó, a partir de hoje Eu acho que as tuas patroas vão perder uma faxineira Porque o Brasil acaba de ganhar Uma grande cantora Joelma, muito obrigado, meu amor Toda sorte do mundo Que continue Plantando essa semente maravilhosa Que é o bem Nas pessoas Você tá plantando algo maravilhoso Na gente que tá em casa, no Brasil Que tá uma loucura esse mundo E quem planta, colhe E eu tenho certeza que tu tá colhendo Coisas maravilhosas Porque é isso que você faz, meu amigo Você planta sonhos Você planta realizações de sonhos Eu vou aqui agradecer Em nome de todos os artistas Que já passaram na sua vida Aqui nesse palco Tá? Muito obrigada a você E a sua produção Por tudo É isso aí, galera Que acompanha o canal do Hora do Faro Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam De se inscreverem no canal Comente, compartilhe E ative a notificação Pra saber de todos os vídeos novos Tá bom? Toda semana Tem mais conteúdo Aqui no canal do Hora do Faro Pra você Beijão pra todo mundo E a gente se vê E aí